Agora eu tenho o prazer de conversar com o querido pastor David Merck, que já tem nos abençoado desde edições anteriores. Pastor David, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, um privilégio enorme para mim, para minha esposa, que já foi entrevistada aqui também, estar nessa edição da Consciência Cristã. Quarto ano em seguida que estamos aqui. Quatro anos, que bênção. Pastor David, fala um pouquinho pra gente aí. David Merck, esse sotaque, esse sobrenome, como é que isso acontece? Bom, de fato, eu prefiro David. Simplesmente para distinguir que na nossa família tem oito Davids, inclusive eu estou acompanhado, nós, pelo meu filho, que foi tradutor de um dos palestrantes aqui. Nós chegamos, eu, já faz quase 37 anos. Você tem quantos anos? Ah, tem um pouco mais que isso. Mas eu quase sou mais brasileiro que você, viu? Então, eu brinco que já compramos nosso lote no cemitério local lá em Atibaia, São Paulo, que eu vou me tornar terra brasileira. Salve, salve. Nós chegamos, a minha esposa foi criada aqui desde os três anos de idade. O sangue dela é brasileiro, ela é extremamente friorenta também. E o pai dela foi fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, onde eu trabalho já há muito tempo, 37 anos, de fato, de Brasil. E nós vamos morrer aqui, se Deus assim permitir. Ah, pastor, obrigado por tão gentilmente e tão abnegadamente nos servir e nos abençoar com a presença de vocês aqui, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pastor David, o senhor, sua esposa Carol, tem sido ferramentas nas mãos do senhor para escrever livros e para nos propor palavras relacionadas à educação de filhos, à família. Fala um pouquinho para a gente, pastor, de como tudo isso começou e como o senhor tem trabalhado nessa área. Ironicamente, lembramos isso recentemente, que esse ministério voltado para famílias começou quando nós éramos noivos. na nossa faculdade evangélica nos Estados Unidos, nós fomos convidados para ministrar sobre namoro. Eu acho que a liderança identificou alguma coisa, eu ministrei a palavra de Deus sobre uma amizade com propósito e eu vejo que começou. Mas o fato é que Deus uniu o útil ao agradável. Eu brinco com minha esposa assim. Eu sou de uma família que, em vários sentidos, foi disfuncional, infelizmente. Sofri muito com minhas três irmãs mais jovens, mas sempre lembro do testemunho de José. Em Gênesis 50, versículo 20. Eu chamo o princípio 50, 20. José falou para seus irmãos, vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus, e usa a mesma palavra original, intentou para o bem, para salvar muita gente. Útil e agradável, que sentido? Eu tenho uma paixão para resgatar, salvar, investir, especialmente casais, namorados, noivos, casais jovens, para não passarem ou passarem para seus filhos o que aconteceu comigo. Embora tinha muita coisa boa na minha família também. E a minha esposa vem de gerações de servos do Senhor. O avô dela foi o fundador do Ministério Internacional, chamado Palavra da Vida. O pai dela foi o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Tem geração após geração. Então, seja alguém primeira geração, primeiro dominó, ou alguém que herdou o bastão da fé, tem a responsabilidade de repassar as Escrituras, dão esperança para todos nós, ter uma família saudável, centrada em Cristo. Pastor David, vocês também têm produzido conteúdo para a internet. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, para que eles quiserem aprofundar, como eles poderiam encontrar esse conteúdo? Seja no Instagram, no YouTube? Tá, nosso ministério dentro da missão Palavra da Vida chama-se Palavra e Família. São duas paixões. Se o senhor não é de ficar a casa, vão trabalhar os que a constroem. Então, temos um site, www.palavraefamilia.org.br. É nosso canal de YouTube. Tem mais de 270 programas sobre vida familiar. De 10 a 12 minutos. De novo, a Palavra de Deus aplicada para as mais variadas situações. De fato, quem é o centro desse programa? Minha esposa. Porque ela fala pouco... Programas todos os sábados? Todos os sábados sai uma nova edição dos mais variados assuntos. Mais de 100 programas só sobre educação de filhos. Mas sempre de uma perspectiva bíblica. Não é o nosso axômetro. Eu não sou sábio o suficiente para inventar essas coisas. Então, o que a Palavra, o Criador da Família, a Planta, o Manual do Fabricante diz e como isso se aplica em nossas vidas. O Instagram é Ministério, Palavra e Família. São essas ferramentas que oferecemos. Então, pessoal, todo sábado um novo programa no Palavra e Família no canal da Família Merck lá no YouTube e também no Instagram. Eles estão gerando conteúdo. Aproveita, já acessem, curtam, compartilhem, mandem para os familiares. É um conteúdo de suma importância que seguramente vai abençoar você e a sua família para a maior glória de Deus. Mas para além desse trabalho, desse envolvimento, das mensagens, viagens, esse casal ainda encontra tempo para escrever. E são inúmeros livros até agora. Pastor David, fala um pouquinho para a gente aí. Tá, Jamerson, não são inúmeros, tá bom? São 21 livros. E acho que a minha esposa brincou contigo. Nós temos 21 netos, Pazven, e o 22º a caminho. E já tenho um livro encaminhado, porque nós queremos um livro para cada neto. Então, que nossos filhos continuem produzindo, que nem coelhos, para que todos os livros têm foco na Palavra de Deus. Tempo, nós não normalmente separamos tempo a mais, ou muito tempo. Os livros são fruto de exposição bíblica. O professor pastor Mauro Meister falou sobre isso. A minha paixão, eu sou pastor de exposição bíblica da nossa igreja. São anos e anos expondo a Palavra de Deus, versículo por versículo. E nosso comentário, Lar, Família e Casamento, são 43 capítulos, e cada capítulo é um texto bíblico em que Deus fala em claro e alto som sobre a família. Então, eu juntei tudo isso, trabalhamos muito. Acho que havia mais de 40 versões daquele livro que eu produzi ao longo de 30 anos. Mas exposição da Palavra de Deus aplicada à família. E os livros são isso. Com ideias criativas, e quase todo o currículo de vida familiar, nós temos algum livro que trata disso. Que bom. Pessoal, inclusive, aqui bem ao lado de onde nós estamos conversando, nesse momento nós estamos no tabernáculo, mas bem aqui ao lado, a Felique, a Feira de Livros da Conscrição, e a família Merck tem publicado pela editora Ragnos. Então, vai lá no estande. Eu creio que, vez por outra, o pastor Davi, a Carol, eles passam por lá. Vocês podem até interagir com eles, tirar alguma dúvida, receber alguma indicação de livros dentro dessa proposta que eles têm escrito. Isso é uma coisa para vocês, para a glória de Deus. O livro, Lar, Família e Casamento, o comentário, na verdade, tem se tornado um livro-texto dentro do nosso seminário de teologia aqui em nossa região. Eu quero acreditar que, inclusive, em nosso país, no que diz respeito às disciplinas relacionadas à família, a aconselhamento. E eu louvo a Deus por isso, pastor. Obrigado. Que Deus possa encorajá-lo para que o senhor, a sua esposa, possam seguir firmes nessa jornada. Amém. Como tem sido essa experiência, pastor, de poder estar aqui na Consície Cristã, trazendo os livros, compartilhando essas palavras. Eu percebo que, nos intervalos, as pessoas vêm até vocês, interagem muito. Esse é meu aconselhamento. Como tem sido essa experiência? Nós, desde o início, estamos encantados. Eu digo que, quatro anos atrás, ficamos espantados pelo tamanho, por tudo envolvido em tudo isso, pelo alcance. Cada ano, eu olho no nosso canal de YouTube, e quando divulgamos, e temos tido uma plataforma cada vez maior, pela graça de Deus, aqui, mas eu vejo os picos. É, primeiro ano, aumentou um mil, mil inscrições no nosso canal de YouTube. Eu vejo o gráfico. Ah, é Consciência Cristã. É Consciência Cristã. Mas nós estamos aqui para servir. Nós não ganhamos dinheiro com nossos livros. É uma fundação missionária para canalizar. Nós só queremos abençoar. Então, assinar livros, tirar foto, é privilégio. Nós somos servos aqui. E vocês nos dão uma plataforma que nos torna mais responsáveis por servir mais pessoas. É um ônus muito grande. Isso eu sinto. Mas é um prazer muito grande. É investir a nossa vida no reino. Bom, que bom. Pastor Davi, nesse momento, nós estamos em TV aberta para a nossa região. Nós estamos na TV Maior, canal 11.1. E também estamos em nosso canal no YouTube. E seguramente, pastor, há pessoas que talvez, quem sabe, estejam ouvindo essa mensagem ou que tenham ouvido falar a respeito do Senhor Jesus pela primeira vez. Então, nós temos como costume a pedir aos nossos preletores para que nesses minutos finais eles nos tragam uma palavra evangelística, uma palavra de encorajamento. E eu queria que, por favor, o senhor pudesse compartilhar essa palavra com você. Com prazer. Uma das razões que apaixonamos-nos pelo ministério com famílias. Não tem família que não sente, sofre as cicatrizes do pecado que começaram no livro de Gênesis, capítulo 3, quando a serpente injetou o veneno do pecado em nossas veias. Toda a família. Nós já visitamos 40 países ao redor do mundo. Os problemas são os mesmos. Conflito conjugal, dificuldade com os filhos e tudo isso. O inimigo, desde Gênesis 3, ataca a sua família e a minha família. Qual a solução? O livro de Salmos pergunta se os fundamentos forem destruídos, que fará o justo? E o próprio Salmo 127 responde o senhor quer ser o construtor do nosso lar. Só Jesus pode reparar essas rachaduras no fundamento da família. Se ele for o construtor do lar, nosso trabalho não será em vão, mas vai ter substância e significado. Jesus e seu sangue foi o único antídoto do veneno do pecado nas veias da raça humana. Então, a restauração da família começa com a restauração da minha vida. Quando eu me vejo como um miserável pecador, eu abraço Jesus, seu trabalho na cruz como a única esperança. Ele ressuscitou dos mortos, agora não é condenação para mim por causa de Jesus. Agora eu posso começar a construir um lar, uma família não perfeita, nenhuma família é, mas baseado na graça de Deus. Glória a Deus. Pastor Davi, muito obrigado. Música Música